Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui por mais um vídeo do seu canal O meu nome é Kristofe, eu tenho 6 anos E aí eu vou pôr um pouquinho de lance O lance aqui eu não fiz nada, pra vocês não verem E ó, vou pôr Tá bom, tá bom mesmo Vou pôr chocolate Ufa, quase caiu Cai logo E pego esse e põe ele aqui Vou pôr o açúcar e põe ele aqui E agora Mistura Eu só tomei café Ah, delicioso mesmo E deixa o seu like Deixa o seu joinha Inscreve no canal E compartilha seu vídeo E obrigado por assistir Tchau 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 Tchau